Crianças, como é que vocês estão crianças? A gente acabou de sofrer um acidente de helicóptero aqui, cara Ai papai, nosso helicóptero caiu e tá fum 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 se 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 ando Filha, eu não sabia que você era carguinha Agora toma cuidado porque tá cheio de seguranças por aqui Tá cheio, cheio, cheio de seguranças Papai, olha o que tem do outro lado da rua Caraca, são muitos carros muito lindos Mas peraí, os seguranças não deixaram a gente roubar ou não? Lógico que não né filho, se eles são seguranças e outra coisa Meu Deus, você viu? O que? O carro atropelou a segurança Esses dias eu tava sonhando, eu tava morrendo de vontade de chegar na rua e começar a fazer assim ó Não papai, não faça isso com segurança É o caos maminha, a gente tem que acabar com todos Vamos, vamos gente, eu acho que a gente tem que Não faça isso com segurança Filho, vamos filho, vamos filho Vamos, vamos, peraí, peraí, a gente tem que escolher um, vamos olhar um por um Vamos olhar um por um pra render Eles não podem ver Olha filho, não podem ver, não podem ver Olha filho, Bugatti Verônica aqui ó Mas esse é de quem? Deve ser desse segurança aqui ó É do Falcão Negro Olha lá papai É do Falcão Negro, cadê ele? Não sei, é Adão papai, é Adão Negro né? Ah, Adão Negro filho Tá, e esse aqui, qual que é? O Spider Móvel né? É, o Spider Móvel é de quem? Ele tá roubando seu carro hein? Esse aqui é meu filho, entra dentro dele pra você ver Ah, deixa eu ver como que é por dentro, você já é ver maninha Entra como motorista que você vai ver aqui o meu ícone ali no carro Caraca papai, é verdade, é sua cabeça ali no painel Quando eu gravava com a Nanda Play eu fazia esse tipo de coisa, os meus vídeos ficavam dessa forma Tá, e a She-Hulk papai? A She-Hulk tem esse carro lixo aqui, come on Come on, olha só, e o Duende Verde é herói? Não, o Duende Verde é vilão, falando nisso Toma Duende Toma Duende O Flash não precisa de carro, ele corre, maninha, mas ele tá quieta Eu não quero tirar, por quê? Eu tô com mais de carro Por que ele tá correndo a geral? Eu não sei Pai Pai, escolha o carro, escolha o carro que a gente pode entrar Eu quero essa Porsche Peraí maninha, vem aqui que eu te pego, vem cá maninha O Flash acabou de levar um atropelamento Pronto, agora papai, vamos de Porsche e fazer corrida dos heróis Eita Criança, vocês não acham melhor cada um pegar um carro pra nós podermos apostar uma corrida? Caraca, como você é esperto Eu já sei, eu e a maninha vamos apostar a corrida com você Pode ser, maninha Entende já Vai, vai, pode ir Maninha, vamos na bugate, na bugate, na bugate Isso, tem que ser um carro mais rápido que eu não sou mais Cadê o papapis? Eu tô aqui, papai Eu vou jogar essa corrida na manete, no controle aqui Papi Quem vocês acham que vai descer? Peraí, primeiro a gente tem que estabelecer pra onde que a gente vai apostar a corrida, filho Tá bom, papai, vamos pegar a principal e vamos até o fim Tá, então pega aqui, ó Desce aqui, filho, ó Calma aí, papai tem a mãe aqui, ó Caraca, papai Gosta de chicar as fotos Uhul Vamos ganhar o lugar dos caminhoneiros, papai É aqui, ó Sabe Vamos lá 3, 2, 1 E vai Sai da frente, maninha, como sempre Tá sentindo sempre de vitória Você nunca vai pegar a gente nessa bugate, seu filho Não tô usando nitro Eu também não Sai, maninha, não veja, não veja, não veja, não veja Cadê a arma só? Ai, não, meu papai Mas ninguém a gente usa que usar o grupo escuro Maninha, eu tirei direito Ah, maninha, eu não sou tão bom Eu já tô na ponte, já tô na ponte Não vai dar papai Uhul Olha só, meu pai Yeah Ah 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 Ah, só eu, aquele velho Yeah Agora sabemos que acharam onde ele está, deixa ele lá Uhul Uhul Maninha Maninha Ajuda 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 Eu só quero comemorar essa vitória que ficou incrível Cadê? Não Ah Nós vencemos, mas ele continua sendo nosso pau Pai Ah Ah Não, 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 papai aprendeu Graças Ah Você está vivo É drama Porque ele perdeu Quê? Quem disse que eu perdi a corrida? Papai 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 Vocês vieram aqui, papai Quem disse que eu perdi a corrida, seus idiotas? Agora eu vou vencer Ah Ah Eu vou rodar, maninha Deixa eu pegar o carro Ah, minha cabeça Sabe aqui, maninha Ele já está rodando Ah, papai Não aguenta, meu revés Não aguenta O revés Não aguenta Não O revés Olha a dancinha da Vitória. Você rodou. Cadê a música? Estou dançando sem música? Estou dançando sem música. Ah, mas tem uma música aqui, ó. Yeah. Ah, yeah. Vamos dançar com ele, maninha. Vamos enganar e vamos trolar ele. Põe uma bomba no carro todo, maninha. Você é vencedor, mas você é incrível. Você é vencedor. Você é quem mora, já temos algo, já temos um dia. Você é muito merecedor, hein? Sim, papai. Eu sei, se fui eu que venci, é porque eu mereci. Tá, papai. Pode pegar o seu carro e ir atrás de gatinhas, papai. Eu não quero não, vou deixar ele aqui. Do lado do tio. Pega o meu então, papai. Vamos lá, maninha. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Pode ir com o meu carro, eu vou com o teu, papai. Tá, vamos junto. Filho, você é muito burro. Você acha mesmo que eu não vi o seu explosivo? Não, papai. Não, maminha, ele me pegou, ele me pegou. Sabe o que eu vou fazer agora com você? Eu sei que você não sabe nadar. Então eu vou te jogar dentro do mar e deixar tu morrer. Não, não, não. Mãe, tô aqui Mãe, tô aqui na água Prontinho, exatamente Agora você vai ficar aí de castigo na salva gelada Eu não consigo subir, maninha Vai lá ver ele, maninha Vai lá Tchau, tá sozinho Eu vou dar um jeito de sair daqui Tchau, gente, até a próxima